Oração da noite. E que você possa nessa noite confiar na grandeza de Deus. Que nesse dia, que talvez encerra, não sei como é que foi o seu dia, como é que foi o seu trabalho. Mas confia no poder de Deus, na manifestação do nosso Deus, da grandeza de Deus. E que Ele possa fazer maravilhas na tua vida. Deixe Ele ser o Senhor. Deixe Ele realizar as maravilhas na tua vida. E que o Espírito Santo, Senhor, possa iluminar a tua vida. Que o Espírito Santo e Deus possa fazer luz ao teu caminho e te fazer nova todas as coisas. Iniciemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Trago para você a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, do 7 ao 8. Feliz, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão a Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, feliz, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Seja misericordioso, meu irmão, na sua vida. Seja misericordioso com o irmão, seja misericordioso com sua família. Seja misericordioso hoje, nesse dia. Deus possa te abençoar, te fortalecer. Porque através da tua misericórdia, da tua compaixão. Bem-aventurado, de coração puro, porque verão a Deus. Nós temos teu nosso coração puro, nosso coração purificado diante do Senhor. Sim, nós colocamos diante de ti, Senhor. Clamando, Senhor Jesus, a tua misericórdia, a tua compaixão. Clamamos nessa noite, meu Deus, você que está aí desesperado. O Senhor me mostra uma imagem de uma pessoa que guarda mágoas recentemente. Perdoa, meu irmão. Deseja misericórdia, a compaixão. A palavra misericórdia, ela vem da miséria humana. Córdia vem do coração. Deixa brotar do teu coração. Por isso que os puros de coração verão a Deus. Por isso que os puros verão o Senhor. Purifica teu coração. Purifica tua alma, meu irmão. Deixa o Senhor tocar. Deixa o Senhor agir. E talvez o Senhor me mostre uma imagem de um jovem que pensa em vingança. Porque maltrataram. Tiraram a vida de alguém da tua família. Você pensa em vingança. Você pensa detonar com a vida das pessoas. Não. Deixa tudo aos cuidados de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. A nossa vida está na mão de Deus. O mundo está na mão do Senhor. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Do teu caminho. Confia na misericórdia de Deus. Acompanha, busca o caminho do Senhor. E Ele fará maravilhas na tua vida. Quero te louvar, Senhor. Quero te bendizer, te exaltar. Te glorificar, Senhor. Bendito é teu nome nesta noite. Toda honra e toda glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoa, meu irmão, te fortalece nesta noite. E que você possa encontrar paz no seu coração, ao seu interior. E que o anjo Senhor possa acampar ao seu redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.